E salve 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 né, todos aí minha galerinha do meu canal Nirvana Tag No vídeo de hoje minha galera eu vou falar aqui né, sobre os diamantes né, que tem muita gente me perguntando socorro né, cadê meus diamantes né E eu tô recebendo muita mensagem a respeito sobre isso e muita gente me perguntando né, ah você não vai dar sua opinião né Sobre o que você achou né, da nova moeda né, que o Avaquim lançou, eu falei vou falar né, sobre o que eu achei né, dessa nova moeda aí Que no português significa coroas né, como você pode ver aí tem uma coroinha né, que ele botou esse nome em inglês né, Krauss, Krauss Muita gente consegue falar, muita gente não, mas eu já uso logo a tradução que é o português mesmo, que é coroas né Que são as novas moedas né, que o Avaquim aí colocou aí no game né, e surpreendeu muita gente né minha galera Deixou muita gente surpreendido, muita gente decepcionado, muita gente gostou, muita gente não gostou Muitas pessoas deu seus pontos positivos e muitas pessoas deu seus pontos negativos É muito importante vocês aí que tá ouvindo esse vídeo né, tá aí, que é criador de conteúdo né, e joga Avaquim já há bastante tempo É muito bom você fazer um vídeo e dar sua opinião né, porque isso é importante né, a respeito sobre o que você achou aí da nova moeda Que são as coroas né, que é que você achou, e eu acho muito legal isso, cada um tem a sua opinião Cada um pensa de um jeito, ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém, e você aí tem que respeitar as opiniões de cada um Quem fala, ah moeda é legal, você tem que respeitar as opiniões de cada pessoa, que cada pessoa vai ter a sua colocação a respeito dessa nova moeda E no vídeo de hoje eu vou falar aqui, os meus pontos positivos, os meus pontos negativos né, como um jogador de quase 6 anos na plataforma né, que é no Avaquim Eu vou falar o que eu achei né, sobre essa nova moeda aí né, dentro do game, beleza? Então vamos lá minha galera, primeiramente eu vou responder uma pergunta aqui, que muita gente tá dizendo Cadê os meus, é, meus dimas né, que são seus diamantes, o Avaquim tirou, realmente minha galera, quando você abre o game você leva um susto Porque o que que aparece ali, a nova moeda né, deixa eu botar aqui a minha caneta, como vocês podem ver aparece ali ó A nova moeda e os seus avacões, embaixo né, seria o certo né, o Avaquim colocar o dimas Só que como eu acho que ia ficar uma coisa muito desproporcional né, ele só colocou a nova moeda né, e colocou os avacões né, minha galera Então ele praticamente ali tá escondido né, os dimas né, e muita gente tá dizendo, ah ele removeu, removeu, não removeu É só você vir aqui minha galera, na parte da roleta né, que você vai achar os seus dimas, olha só Aqui ó, olha onde tá os seus dimas, tá vendo? Está aí Então, toda vez que você abrir a roleta né, minha galera, quando você abrir aqui a roleta Automaticamente aí, você vai ver os seus dimas, beleza? Não se assusta não tá minha galera, que esse aqui é o meu personagem pessoal Tá, é onde ele vai fazer seis anos aí na plataforma, que é o Jay né Muita gente vai se assustar, e ué, o Nirvana mudou o personagem, mudou o nome não né Esse aí é meu primeiro personagem que eu criei, dentro do Avaquim né, que é o Jay E é o outro né, que é a conta do canal, que é o Ivan Gusti, beleza? Eu quis, eu sempre vou tá trazendo ele aqui no vídeo né, porque ele tava realmente minha galera Tipo de férias né, tava meio esquecido, então vamos botar ele pra trabalhar um pouquinho né Então vamos lá, então como eu falei pra vocês Ó, a parada dos seus dimas né minha galera, tá nessa parte aqui ó Você sempre vai ver aí, quando você rodar a roleta, eu não sei se mais pra frente o Avaquim deve tá estudando né Pra colocar nessa parte aqui né, porque realmente essa parte aí ficou bem pequenininha né E se o Avaquim estender muito essa parte aqui minha galera, praticamente o jogo vai ficar como numa tela minúscula né Aí vai ficar um negócio meio desproporcional Vamos ver se ele vai estudar uma forma né, de tá mostrando aí os diamantes tá Que mesmo você abrir na loja, ele não mostra né, antigamente mostrava Quando você abrir aqui ó, que você fosse comprar alguma casa, alguma parada, mostra Só que agora não mostra mais, beleza minha galera? Então vamos lá Então eu vou dar aqui minha galera, a minha opinião né, sobre essa nova moeda Tá, eu não vou explicar aqui né, sobre o que faz a moeda, como localizar Porque vocês já sabem né, todo mundo aí já 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 né, já sabe onde você tá localizando aí A sua moeda né, é só você ir na loja né, você vai ver aí onde tá A tão famosas né, compras que você pode fazer em relação às moedas né É só você clicar aqui ó, deixa eu mostrar aqui na rapidinha aqui pra vocês É só você clicar aqui ó, que você vai ver tudo relacionado aí Quando o Avaquim lançar com essas novas moedas, beleza? Então é isso aí já é uma forma aí que muita gente já sabe né, onde localizar As paradas aí das tão famosas moedas, beleza? Então eu vou dar minha opinião aqui minha galera Em relação aqui às paradas das moedas né Isso aqui são os pacotes Vamos só esperar carregar aqui Isso aqui são os pacotes né, das novas moedas que Aqui ó, também quando você abre aqui os pacotes aparecem os diamantes, tá vendo ó Quando você abre aqui o pacote ó, também aparecem os seus diamantes, tá vendo? Então eles não sumiram tá Que muita gente tá me mandando mensagem aí desesperado, beleza? Então minha galera, ele tá aí ó, nesses né, praticamente seis pacotes Né, o mais barato tá R$3,9 né, o mais caro tá R$308 né, reais né E cada pacote, como vocês podem ver, vem uma determinada quantia de coroas né Tem com 20, 120, 250, 520, 1.400 e 3.000 coroas né Onde você vai tá comprando aí os seus itens né O que é que eu achei a respeito sobre isso né minha galera, na minha opinião O Avaquim na minha opinião minha galera, colocou essa nova moeda aí né Pra poder minha galera, é tipo assim Os Avaquim, como vocês podem ver, né Ele tava um pouco minha galera, meio que Como é que eu posso falar pra vocês, meio desvalorizados Né minha galera, meio desvalorizados Aí vocês vai dizer assim, por que de, tava meio desvalorizado Muita gente minha galera, tá vendendo Avaquim, né, o que é que significa? Contas, né Hoje em dia você compra uma conta aí de 100k Por um precinho acessível Né minha galera, você compra uma conta de 100k 30k Muito acessível do que esses valores que mostram aqui Então você tinha mais facilidade De você mandar os itens né Pra sua conta pessoal Você comprava essas contas E automaticamente Você mandava de presente aquele item Aquela coroa, aquela asa, aquele pá Passou a conta pessoal Então ficou uma coisa o que? Meio desvalorizada Em relação ao meu ponto de vista, né Então o que é que o Avaquim fez, né minha galera Pra realmente ele não vir Tipo, um meio termo de falência Né Ele no meu ponto de vista Criou, né minha galera Essa nova moeda Por que? Né Só se existe uma pessoa aí Muito fera Pra poder vender esses pacotes Né minha galera De coroas, né Que são essas novas moedas, né Que com certeza eles devem inventar isso aí Pra poder vender, né E aí vai ser muita gente Minha galera Realmente comprando Por preço acessível, né E agora eu não sei Se vai ter essa possibilidade Né De eles bular aí Pra poder vender esses pacotes Aí como eles fazem de Avaquim Vender essa nova moeda, né Vamos ver, né Se vai ter como Ou não, né Porque os Avaquim Você vê que tem Possibilidade, né De a pessoa upar contas E vender Eu não critico ninguém que vende Eu já fiz um vídeo sobre isso Né Não tô aqui pra criticar ninguém Que venda suas contas e tal Né Eu não critico Apenas eu tô dando O meu posicionamento, tá Então Se existir algumas pessoas Que vai vender essas moedas aí Novas Que são as coroas Com certeza, minha galera Vai existir Milhões de pessoas Que vão comprar, né Porque com certeza vai vender Num preço também Acessível Né Eu acho Que o Avaquim Colocou essas novas moedas Pra poder Né, minha galera Dar um levante, né Na sua criação Que é o game, né Tipo dar um levante É tipo ele tava tendo uma queda Né, minha galera Uma queda Né Ele viu que realmente As pessoas não tava muito Comprando esses pacotes De avacões Essas parangolete Toda aqui Tendo facilidade Desvalorizado, né Realmente aqui Os avacões, né E ele Deu um levante Lançando essa nova moeda Né Onde vocês podem ver Que tá sendo lançado Itens raros, né Que era de pacotes Tão aparecendo, né E quem sabe Ele não traga, né Alguns itens Que não tão mais disponível Na loja Pra você tá comprando Aí com essa nova moeda Né Vai ficar bem interessante Né Muito interessante E uma das perguntas Que me perguntaram Foi o que eu falei aqui Será que as pessoas Vão de Criar Contas, né Pra vender Com essa nova moeda Eu não duvido Tá, minha galera Realmente Eu não duvido Porque existe Muitas pessoas Inteligentes, né Minha galera Que realmente Vai querer Vender esses pacotes Aí Com certeza Muita gente vai comprar Né Porque as pessoas Não vai dar 20, né De 3 e 9 Não vai dar esse absurdo De 3 mil coroas Por 380 reais Não vai, minha galera Então Tipo assim Você Né Uma pessoa Assim que Faça isso Aí você vai vender 250 Coroas Ali tá por 30 reais Aí vai assim 250 Né Coroas Por 15 reais Você vai comprar Na mão da pessoa Ou no jogo Você vai comprar Logicamente Na mão da pessoa Você não vai comprar No jogo É igualzinho Os avacões Muitas pessoas Compram a conta 100k Por um valor acessível 50k Por um valor acessível 30k Por um valor acessível 30k Eu já vi sendo vendido Aí minha galera Por 3 reais E 50 centavos Tá Muita coisa E você consegue Adquirir os seus itens Eu não sou contra isso Porque realmente Muita gente Não tem Condição De tá comprando Esses pacotes Quem tem cartão De crédito Pra botar Tá Trabalha Todo mês Tira o investimento Pra gastar Aqui no game Parabéns Mas tem muitas Crianças aí Que os pais Não compram Tem muitas Mulheres Que são casadas Às vezes Não tem trabalho Não tem nada Gosta do game Mas não tem Essa condição De gastar No game Então fica Meio triste Porque vai ver Muita gente Ostentando E vai ver Muita gente Sem poder Ostentar Né Então O meu ponto De vista Em relação A essa moeda Minha galera Vai ter O meu ponto Positivo É Se voltar Alguns itens Raros Né Que já saiu Da loja Pra você Tá comprando Com essa moeda Parabéns Vai ser bom Né É um ponto Positivo E o meu ponto Né Minha galera Negativo Em relação A essas moedas É que não tem opções Né As únicas opções Que você tem aqui É você comprando Não tem opção De trabalho Não tem opção De você ver vídeo Não tem opção De nada Ou você gasta Aqui Né Inverte o seu dinheiro Ou você fica sem Então eu achei Uma coisa meio injusta Em relação a isso Então o meu ponto Negativo É em relação a isso Né Porque usar vacões Você consegue De outras formas Né Você consegue Trabalhando Na roleta No Egito E etc E tal E essas novas moedas Por que não Criar Né Uma forma De você conseguir De outro jeito Né Como muita gente Aí já fez Alguns exemplos Né De como conquistar Essas moedas Eu achei as criações Das pessoas Que eu já vi No Engia e tal Por aí Bem legal Né De a pessoa Falou aí Eu achei muito legal As criações Que eles deram Para você conseguir Essas novas moedas Né Sendo no Egito Que eu já vi Sendo na roleta Sendo nos Trabalhos Nos pontos De trabalho Eu achei Muito top Essa criação Que as pessoas Deu Tomara Que o Avakin Veja isso Né Minha galera E use um pouco O raciocínio Para colocar Essa nova moeda Para a gente Para a gente Estar conquistando Ele lançou Ele lançou Essa moeda Foi para dar Um levante Aí Realmente No game Onde os Avakons Estavam Desvalorizados Beleza Então foi Essa minha opinião É isso que eu acho Né Eu acho Que o jogo Realmente Estava dando Uma queda Lançou Essa moeda Para ele dar Um levante Né Mas Esse levante Que ele quer dar Foi de uma forma Meio tensa Né Poderia ter lançado Esse levante Mas colocando Essa moeda Em outras situações Eu não sei Se foi um teste Que ainda está Em fase De desenvolvimentos Tomara que esteja Em fase De desenvolvimentos Né Coloque para a gente Trabalhar Né Para conquistar Conquistar Essa moeda Aí De outras formas Porque se for Dessa forma Eu não vou mentir Para vocês não Viu Vai ficar um negócio Meio estreito Viu Então é essa Minha opinião E sobre os lançamentos Que eles lançaram Com essa moeda Né Minha galera Em relação As roupas Tudo que eles lançaram Aqui Né Eu não vou dar Muito minha opinião Né Eu achei até Meio legal Em relação As roupas Algumas coisas Aqui que eles lançaram Tanto do lado Das meninas Como do lado Dos rapazes Né Eu achei legal Né Eu gostei aqui De algumas coisas Né Eu não vou dizer Assim que eu gostei De tudo Né Mas teve meus pontos Positivos Né E meus pontos Negativos Aqui que eu gostei Gostei demais Do pet Queen Né Dessa roupinha Preta ali Eu também gostei Eu achei muito Fofinha Essa roupa Aqui É tipo É tipo meu estilo Eu gosto Demais Eu gostei demais Dessa roupa Nessa roupa Eu achei legal Não achei Assim Mas eu achei Legalzinho E o pet Queen Que todo mundo Tá falando Que é um pet Queen De pacote Muita gente Compuiu Esse pet Queen Aqui No pacote Onde eu achei Ele bem interessante Que é o filhote De leão Branco Onde você tem Que ter Seis coroas Pra você Tá adquirindo Tão sonhado Leãozinho Né Minha galera Aí Vai ficar A critério Eu não sei Se isso vai continuar Se eles vão Ficar modificando Isso aí Ainda tá Em fase de teste Então foi essa Minha opinião Minha galera Foi essa Minha opinião Acho que cada pessoa Tem sua opinião A respeito Dessas novas Moedas Né E vamos aguardar Vamos aguardar Pra ver O que o Alvaquim Vai proporcionar Pra gente conseguir Essa moeda Sem ter que Só gastar Dinheiro Pra gente conquistar De outras formas Aqui dentro do game Beleza Então o vídeo foi Espero de coração Que vocês tenham entendido Viu Quem gostou Aí minha galera Não esquece Se você não é inscrito Se inscreve no meu canal Compartilha com seus amigos Deixe o joinha Que Deus abençoe Cada um de vocês E todos ao seu redor Forte abraço E até o próximo Vídeo Vídeo